E aí, rapaziada, MCD, GRD, ó, essa música não tem nada, vem da Copa, essa menina, essa música é pras meninas, show de bola, pega a receita. Pega essa receitinha aí, hein? Essa novinha bate um bolão, joga na seleção das mais sopita, o baile, consegue deixar qualquer defesa no chão, desiste zagueiro bom pra sua habilidade, no ataque, é destaque, seu rebolado é um toque de classe, no ataque, é destaque, seu rebolado é um toque de classe, agora vem. E aí, rapaziada, MCD, GRD, ó, essa música não tem nada, vem da Copa, essa menina, essa música é pras meninas, show de bola, pega a receita. Pega essa receitinha aí, hein? Essa novinha bate um bolão, joga na seleção das mais sopita, o baile, consegue deixar qualquer defesa no chão, desiste zagueiro bom pra sua habilidade, no ataque, é destaque, seu rebolado é um toque de classe, no ataque, é destaque, seu rebolado é um toque de classe, Agora vem. Pega ela, vai dele, vai dele, vai dele! Pega ela. Pega ela.